Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento, quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho, mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera, abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Amigo ouvinte, é com imensa alegria aqui que nos encontramos mais uma vez para refletir sobre todas essas coisas que são importantes nas nossas vidas, que envolvem o conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Há pouco li o poema de Ronaldo Bastos e de Beto Guedes, que foi musicado numa belíssima música, nesse mês que nos encontramos, o mês de setembro, em que é o início da estação, né, das flores, simboliza, né, o início do calor, o início da alegria, não que os outros meses não sejam, mas é toda uma tradição que envolve isso aí, nesse momento em que atravessamos, nessas dificuldades que envolvem a pandemia, e este mês especificamente, que também é chamado mês amarelo, onde é lembrado o acontecimento de muitos e muitos suicídios no mundo todo, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, em média, né, é uma conta que há algum tempo vem se repetindo e aumentando em alguns lugares, e a importância de valorizarmos a vida, de percebermos o quanto ela é importante para todos nós, é muito significativo, então que esta primavera possa simbolizar, como todas as outras, mas simbolizar uma nova era que vem surgindo, e que através do estudo, da reflexão, do olhar, sempre buscando o futuro, e perceber nesse futuro, as coisas de uma maneira diferente, onde podemos hoje construir algo diferente, é muito importante para que a nossa vida possa preencher-se de resultados, e que vamos escolher pouco a pouco, e que venham muitas e muitas primaveras, neste mundo, na vida de todas as pessoas, eu me chamo Henrique Parente, e esse é o programa Evangelho e Vida. Amigo ouvinte, o ponto de estudo de hoje, das nossas reflexões, se encontra no Evangelho segundo Espiritismo em seu capítulo 20, os trabalhadores da última hora. No início desse capítulo tem a parábola que Jesus nos conta, falando a respeito de um fazendeiro, onde ele contrata durante várias vezes por dia, trabalhadores para sua vinha. E lá na última hora do dia, praticamente, ele contrata um último trabalhador. Quando o dia termina, ele chama todos os trabalhadores, mas primeiro o último, e paga a este último o mesmo valor que ele havia combinado com todos os outros. Os outros, olhando aquilo, imaginaram que eles então receberiam mais, o que não foi o caso. E fazem um comentário até neste sentido. E que este fazendeiro, ele diz o seguinte, por que que as outras pessoas estavam assim, se incomodando tanto, por ele estar dando a mesma coisa que combinou com os outros para aquele último? Porque ele trabalhou tanto quanto os outros, em termos de qualidade. Então, aí a parábola, né, ela envolve uma circunstância muito curiosa. E os itens seguintes, os itens 1 e 2, Kardec, em especial, ele dá voz aos Espíritos. Ele não faz comentários próprios a respeito do tema, ele prefere dar voz aos Espíritos para que estes exercem essa função, nesse caso especificamente desse capítulo, o que difere de praticamente todos os outros capítulos. Então, inicialmente, o Espírito Constantino, numa comunicação recebida por Kardec, na cidade de Bordô, de 1863, comenta a respeito desses trabalhadores da Vinho, os trabalhadores da Última Hora, nos dando uma noção da importância de estarmos dispostos, envolvidos e engajados com uma tarefa no bem, de uma forma geral. E que é comparar aquele que procura se esquivar como um trabalhador que merece o salário da preguiça e não o salário justo. Mas todos aqueles que trabalham pelo bem da coletividade, que se esforçam em produzir benefícios para as famílias, evitando arruinar a vida dos homens, enfim, evitar tudo que possa prejudicar o caminhar da humanidade, que estes possam repensar e retomar o trabalho, que é geralmente o que acontece a respeito de todas essas circunstâncias que os homens produzem. Então, aquelas que envolvem o trabalho no bem, essas são dignas do salário, do salário justo, de um salário que possa possibilitar, em todos os sentidos, uma vida mais adequada àquele que o busca, através do seu próprio esforço. Não falamos só de dinheiro aí, mas das condições de vida, para que a gente possa produzir cada vez mais. Lembrando uma outra parábola, Jesus faz referência a ganhar um talento com outro talento. E esse é o nosso esforço. É preciso investir, é preciso lutar para que a gente construa uma vida melhor, uma vida diferente. O outro item é assinado por um espírito chamado Henri En, ao que parece foi um poeta alemão que viveu no final do século XVIII. Inclusive, esse poeta, ou melhor, os seus textos foram utilizados até por grandes músicos, como Schubert, como Schumann, como Wagner e tantos outros, devido à qualidade do que ele produzia. E o texto que ele escreve é muito curioso. Nós vamos ler um pouco desse texto. Não é um texto muito grande. Diz o seguinte, Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes que vieram por último, foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo? Receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores. Porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. E aqui, fazendo um pequeno recorte, os espíritas que ele faz referência são os bons espíritas, inclusive o texto anterior do Constantino. O Constantino também faz essa referência. Aqueles que se empenham, que compreendem a essência do trabalho. O Espiritismo, antes de tudo, ele proporciona uma nova visão da vida. Ele não é, necessariamente, uma estrutura ou uma instituição onde as pessoas se aglomelam em torno de um bem comum, de ideais em comum. Claro que isso existe, é importantíssimo. Mas ele está vinculado, principalmente, ao processo de transformação do homem, do ser, do seu caráter. E, para isso, ele precisa olhar para si mesmo. É preciso fazer uma comparação daquilo que ele tem como ideal a partir desses ensinamentos, ou seja, o que os ensinamentos proporcionam a respeito do aprendizado, do que é ser alguém melhor. Todo o cristianismo, ou o cristianismo do Cristo, desde que ele veio, está vinculado a isso. Há um processo de descoberta de valores no caminho do bem. Daí a prática do bem, a prática da caridade, ser o foco principal disso. E, através desse engajamento do homem no processo de transformação de si mesmo, através do bem praticado, unindo isso ao olhar a respeito de si, dos seus valores, juntando com o trabalho, o esforço na prática do bem, este homem, com certeza, transformará a si mesmo, se tornará um homem melhor e construirá em seu redor uma vida adequada dentro dessa estrutura e influenciará, naturalmente, todos aqueles que estão à sua volta. Essa é a ideia, essa é a proposta do cristianismo, é a proposta do espiritismo, que ambos são a mesma coisa. Então, o espiritismo, ele dá uma nova visão da vida para o homem. O Herculano Pires chamava isso de mundividência, ou seja, uma forma diferente de olhar o mundo e a vida para que a gente possa comparar a maneira como a gente até então pensava, sentia e agia. E é neste sentido, que esse trabalho de séculos e séculos, da construção dessa concepção, e isso dá muito trabalho mesmo, os espíritos bondosos estão aí nos acompanhando há muito tempo, está retratada aqui, por exemplo, nessa parábola, a respeito dos trabalhadores da última hora, dando apenas continuidade ao texto do espírito Henri Eine, que recebeu a comunicação no ano de 1863 na cidade de Paris. Diz ele, muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. Aqui a gente percebe a importância da reencarnação na vida da humanidade, onde nós somos herdeiros de nós e também do trabalho de outras pessoas para nos tornarmos pessoas mais maduras, homens mais maduros, seres mais maduros, e através desta transformação, dessa modificação, vamos construir também um mundo diferente, um mundo melhor que é. Acho que esse é o desejo de todo mundo. Continuando o An Rien, a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. E aqui falamos de um dogma, não no sentido religioso, um dogma indiscutível, mas um dogma no sentido filosófico, onde você alcança uma certeza através de muita reflexão, como se fosse a própria ciência, alcançando a certeza de algo, e aí sim, aquilo se torna como uma lei, uma lei reconhecida por todos. Então é neste sentido que ele diz, a reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa, interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Eu acho esse texto muito bacana. Mais de um patriarca, Moisés e tantos outros que me falham agora a memória, mais de um profeta, mais de um discípulo, mais de um divulgador da fé cristã, ou seja, tantas pessoas envolvidas num trabalho que pretende auxiliar a humanidade inteira, ou essa humanidade que se encontra nesse nosso planeta, nessa estrutura, nessa casa onde a gente, a partir dela, tem a possibilidade de compreender a verdadeira natureza do homem, uma natureza espiritual, uma natureza dentro da imortalidade. Deus é eterno e dentro da sua eternidade proporciona a imortalidade aqueles seres que ele cria e nos dá condições de compreender como funciona todo esse mecanismo, nos proporciona desde o princípio das coisas, desde o ser simples, a experiência e a compreensão mediante as muitas e muitas vidas que vai gerando um despertar dessa natureza divina. é difícil até compreendermos e até para muitos a aceitar a ideia de que um homem, por exemplo, muito perverso, um dia se tornará um espírito puro, um espírito bondoso como tantos outros que existiram e existem por aí e um dia alcance mesmo a estatura de um espírito puro como Jesus o é. Fica difícil para muitos conceberem isso, mas quando a gente observa bem através dos ensinamentos espíritas, que são os ensinamentos cristãos, onde o ensinamento do perdão sem restrições, o ensinamento dos valores divinos que existem dentro da criatura humana e a gente vê o próprio Jesus mostrando a verdade da imortalidade do ser, aí a concepção de Deus aos nossos olhos e das leis em que envolvem essa coisa de ir e vir, a crença no inferno, os padecimentos humanos e descobre que esse inferno da maneira tradicional ele verdadeiramente não existe pois Deus não concederia, não permitiria que um ser que ele criou para ser feliz ficasse sofrendo por toda a eternidade quando ele mesmo através de Jesus ensina o perdão ele aí então não estaria perdoando aquele que comete um erro quando a gente tem apenas uma única oportunidade para poder fazer tudo certo a gente vai percebendo com a visão espírita que não é bem assim que a coisa funciona onde existe sim muitas oportunidades através das muitas e muitas vidas onde nós vamos amadurecendo através das experiências e alcançando degraus simbolicamente falando degraus que simbolizam aí o nosso crescimento como espíritos que somos espíritos imortais quando a gente pensa que um dia todos seremos espíritos puros espíritos bondosos conscientes da nossa verdadeira natureza que é a natureza divina como certa vez disse Paulo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo exatamente um entendimento uma intuição do apóstolo Paulo que confere a todos nós um caminho diferente um caminho de autodescobrimento assim como ele inicia um processo de conversão de mudança e trilha um caminho diferente mas não um caminho único do homem Paulo de Tarso que ali ele descobriu outras coisas descobriu uma verdade que ele não compreendia e passa a viver e ele também está livre de todas as circunstâncias não é bem assim que a coisa funciona agora que ele estava muito mais adiantado do que muitos e muitos nesse nosso planeta com certeza mas ele também cometeu erros que precisariam de um burilamento que precisariam de uma reparação e assim acontece na vida de todos nós nós temos na vida provas e expiações e voltando um pouquinho para o texto o espírito Henriene nos diz que mais na atualidade os trabalhadores do Cristo já não estão mais na base do edifício e sim na cúpula no telhado isso é maravilhoso quando a gente percebe que as coisas estão caminhando que aqueles que adotam a postura de que na vida está tudo perdido não compreendem não olham não conseguem olhar e ver todas as coisas que estão sendo feitas não conseguem enxergar na criatura humana o bem que existe dentro delas pois valorizam muito mais aqueles que ainda praticam o mal mas estes também um dia não mais praticarão todos nós estamos sujeitos a essas leis as dificuldades mas todos vamos superar cada uma delas pois o destino da humanidade o destino de cada ser o destino de cada criatura humana é tornar-se um espírito perfeito identificado com seu próprio criador e um dia vamos poder dizer como Jesus sim porque não eu e o pai somos um ou seja estamos em união este momento para nós ainda não chegou mas um dia chegará com certeza Jesus este modelo como nos ensina a questão 625 de o livro dos espíritos quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem mostrado a humanidade e que sirva para a humanidade de guia e modelo e a resposta é a mais curta do livro e talvez uma das mais profundas Jesus porque ele é o nosso modelo é o nosso guia para que a gente alcance a estatura em que ele mesmo alcançou um dia e olha que no caso de Jesus já foi há muito tempo pois ele mesmo disse antes que Abraão fosse feito eu sou ele já era o Cristo esse espírito assim denominado Cristo simboliza o Messias o ungido ou seja aquele que está identificado com o próprio criador e daí muitas vezes as pessoas confundirem Jesus com o próprio criador porque ele se torna um co-criador porque a identificação com a perfeição com a consciência divina lhe permite isso lhe favorece neste sentido ele no caso é um verdadeiro anjo no sentido da acepção e da palavra um anjo o Messias que vem nos orientar para que a gente também alcance a sua própria estatura amigo ouvinte isso é eu particularmente acho isso maravilhoso lindo olhar para um futuro e ver que todos nós estaremos nele conscientes da nossa verdadeira natureza e cumprindo os destinos que a divindade nos propõe assim como Jesus construir mundos velar por este mundo fazer com que milhões e milhões de almas possam ser conduzidas orientadas para alcançar essa estatura essa estrutura de identificação com a sua própria natureza divina e olha que não é só do planeta terra que a gente fala no caso de Jesus não ele mesmo certa vez disse tenho outras ovelhas que não são deste aprisco ou deste redil convém também conduzir estas revelando para a gente que há muitas moradas na casa do pai e que ele é responsável responsável também por outras com outras tantas milhares de almas e quando a gente pensa que um único ser é capaz de organizar tudo isso estruturar e dar condições a pessoas e formar junto com ele grupos de espíritos que já evoluíram bastante que podem auxiliar também com ele é incrível então que possamos caminhar ou continuar caminhando com o Cristo confiando nos seus ensinamentos nos esforçando para que a gente junto com tantos outros trabalhadores possamos dar a nossa mãozinha na cúpula desse edifício onde o evangelho onde a boa nova é o caminho que nos traz através do seu conhecimento a liberdade e aquilo que a gente tanto almeja que é a felicidade mesmo que não seja hoje a plena mas amanhã será com certeza amigo ouvinte vamos ficar por aqui que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz até a próxima A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro O�ہ A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.